Um abraço a todos os amigos da TVA que assistem a programação da nossa televisão e ficam por dentro de tudo que acontece na parte parlamentar aqui de Santa Catarina, do nosso parlamento, a atuação de nossos deputados e isso é muito importante para nós que estamos aqui tentando passar para você todas as informações que acontecem na Assembleia Legislativa. Estamos começando nossa edição extra e hoje temos como convidado o Marcelo Espinosa, jornalista da própria TVA, e a Maria Helena, minha velha conhecida, querida, uma jornalista de primeira água e que eu tenho muito orgulho de ter aqui comigo. Primeiro, deixa eu cumprimentar vocês. Maria Helena, tudo bem, Maria Helena? Tudo bem, de longa data mesmo. Quantas vezes tivemos em papéis invertidos ainda. Eu entrevistando o Nilson Gonçalves como parlamentar catarinense pela também TVA. Uma satisfação. Mas como a gente falava aqui nos bastidores, que o pessoal não acompanhou, é uma cachaça e a gente está sempre aí, né? Comunicando. A Maria Helena tem o portal dela, marielena.com.br. Sempre jornalista, né, Maria Helena? Isso aí. E o Marcelo Espinosa, tudo bem, Marcelo? Sempre nos bastidores, né, Marcelo? Bom te ver, bom conversar com você e tenho certeza que nosso programa hoje vai ser muito bom. Igualmente, Nilson, minha saudação especial a você, a Maria Helena, com quem também tive a oportunidade de trabalhar, e também aos nossos telespectadores. Que bom. Hoje nós vamos tratar de alguns temas. Primeiro, recursos da LESC, que vão auxiliar municípios afetados pelas enchentes. Depois vamos também falar sobre a divergência entre deputados na questão de verbas federais para as enchentes. Vamos falar também sobre essa questão da CASAM aqui, que tem uma comissão na Assembleia que trata desse assunto, né, desse rompimento que aconteceu aí e que deu tanto trabalho para tanta gente e tanto desgosto para tanta gente. Vamos falar sobre isso também. E temos também um outro assunto, que é a Comissão de Segurança aprovando o pagamento de fiança. Esse assunto nós vamos deixar por último. Mas nós tivemos aqui alguns assuntos importantes na Assembleia, na sessão de terça-feira. Foi aprovado um PL 252, o deputado Ndeudir Sareta, que institui o programa Esporte na Melhor Idade. A Comissão de Economia recebeu também essa semana o embaixador do Chipre. Eu acho que é importante você que acompanha o nosso programa ter conhecimento dessas coisas. O embaixador do Chipre, pela primeira vez, veio na Assembleia Legislativa. E o primeiro assunto que nós temos aqui para tratar é os recursos da LESC que vão auxiliar os municípios afetados pelas enchentes. 30 milhões, a própria LESC vai contribuir com 30 milhões. Nós temos também 13 milhões do Tribunal de Contas, temos 13 milhões do Tribunal de Justiça, temos 10 milhões do Ministério Público e o restante 55%, cerca de 84 milhões do governo do Estado. Começando aqui, até por cavalheirismo, começo com a Maria Helena. O que você pensa sobre essa somatória de recursos para os problemas tão certos que nós estamos enfrentando agora? Bom, mais uma vez, boa tarde para o Nilson Gonçalves, para o meu colega Marcelo também, a todos que nos assistem pela TVA, a TV do Parlamento Catarinense. Claro que o recurso vai dar para tudo? Não, não vai dar para tudo, os prejuízos são muito maiores que isso. Mas mostram essa união, mostram a preocupação dos gestores públicos e dos legisladores com a situação dos catarinenses. E, acima de tudo, mais do que recursos, como o próprio nome já diz, emergenciais, para atender agora esta demanda mais emergencial, eles têm, inclusive, uma classificação, segundo a própria tabela para aplicação. é trabalharmos também, Nilson e Marcelo, na prevenção, porque a gente sabe o que está previsto em termos de alterações climáticas e da maneira como o nosso Estado está sendo e será afetado por essas mudanças. Então, temos que pensar, sim, em termos de Estado, e com a máxima urgência, fazer isso valer, porque tem muita gente falando sobre isso, mas nós temos que fazer valer, é a prevenção. Quer dizer, já existem projetos pelo Estado, vamos citar aí... De contenções, né? É, de contenção, como o próprio... Lá em cima, principalmente lá em cima. É, o próprio da JICA, né, que foi desenvolvido. Então, são projetos que têm que sair do papel, muitos anos eles estão no papel. Então, chega, né? Se a situação tende a piorar, é hora de colocar o sim em prática. Tem umas questões ainda, as serem feitas, aquelas entraves ambientais, enfim, tem tudo isso que a gente sabe que é uma burocracia necessária, mas está na hora da gente agilizar. Mas é só assim, só parabenizar mesmo, eu tive a oportunidade, como eu falei, de estar lá, assim como eu também acompanho no meu dia a dia de trabalho a angústia dos 295 prefeitos catarinenses por recursos, agora alguns mais especificamente para atender a população atingida pelas cheias, pessoas que perderam tudo, mas os municípios, de um modo geral, precisam, sim, de um tratamento especial, uma consideração especial dos governos, do Estado e também do governo federal. Só temos a parabenizar. O governo do Estado vai entrar com 55% desse montante, que soma a 150 milhões, e o parlamento com 30 milhões, o restante dividido entre o Tribunal de Justiça, como falou o Nilson, o Tribunal de Contas e o Ministério Público, quer dizer, todo mundo fazendo a sua parte, o seu dever de casa. Eu acho que a palavra é essa. União, mais uma vez, aliás, que o parlamento estende a mão e ajuda nessas questões importantes. Verdade. Ô, Marcelo, eu estou vendo, aqui são 209 cidades atingidas pelas chuvas, o que corresponde a 70% dos municípios. 195 prefeituras decretaram situação de emergência e outras 14 estão em estado de calamidade pública. Claro que, com o senhor São Pedro parar de lavar a casa lá em cima, pelo menos uma semana, nós vamos dar um suspiro aqui embaixo. Você acha que esses recursos vão fazer frente a todos esses municípios, a toda essa calamidade, ou você acha que precisaria muito mais que isso? Olha, Nilson, a questão dos recursos, nesse primeiro momento, eu acredito que a Assembleia oportuniza, juntamente com os demais poderes, o que há disponível em suas economias para poder colaborar com o Executivo, que é, indiscutivelmente, o poder que, no primeiro momento, teria a responsabilidade de ofertar esse dinheiro, ofertar esse recurso para os municípios que foram atingidos. Com certeza, será necessário mais investimento no futuro, mas, num primeiro momento, esse recurso é o que há disponível. Sempre levando em consideração que há uma expectativa que o governo federal também cumpra a sua parte e repasse aí os recursos que foram prometidos, uma visita recente que o ministro Valdez Gózzi fez aqui à Santa Catarina. Mas eu acredito que a gente tenha uma excelente oportunidade, como disse o presidente da Assembleia, Mauro de Nadal, de demonstrar a união nesse momento de dificuldade. E a Assembleia, ao fazer a economia, está oferecendo aí 30 milhões. Existe a iniciativa, o objetivo inicial era que isso fosse investido na recuperação de rodovias, de estradas rurais, mas, com o montante doado por outros poderes, incluindo aí o executivo, o leque se ampliou e esse dinheiro também será destinado a produtores rurais que receberão, na forma de operações de crédito, para investir em suas propriedades. Mas, certamente, serve muito mais recursos, principalmente para os comércios que foram atingidos, nas cidades como o Rio do Sul, Laurentino, Taióquia, as áreas centrais do comércio, foram praticamente todos atingidos com a enchente. Esses comerciantes vão precisar de ajuda, já estão tendo na forma do atraso do pagamento de alguns impostos, mas vão precisar de crédito. É um esforço inicial, certamente vai precisar de mais, mas é importante ter esse início, ter essa mobilização inicial, para que as pessoas possam sentir alguma perspectiva de que vão conseguir se reerguer demais esse problema causado pela chuva. Nesta quinta-feira, nós vamos entrar nessa pauta, inclusive, nessa quinta-feira esquentou um pouco os discursos no plenário da Assembleia, o pessoal que usou a tribuna, justamente uns falando que o governo está cumprindo, o governo federal está cumprindo sua parte, outros dizendo que o governo federal está ausente, que o Lula nem sequer botou o pé por aqui ainda, e está essa polêmica. Segundo informações do deputado Fabiano, 70 milhões foram repassados ao Estado, serão repassados, 20 milhões já foram liberados, 50 milhões dependem somente da liberação dos projetos, etc. O que me chamou a atenção aqui, o auxílio prestado pelo governo federal, incluiria, veja a palavra, incluiria efetivos da Força Nacional e bombeiros militares, kits de higiene, seis aeronaves, cestas básicas, água potável e 40 mil itens de ajuda humanitária. A pergunta que eu te faço, Maria Helena, essa palavra é bem emblemática, incluiria, não diz assim, está incluído ou será incluído, incluiria, quer dizer, fica bem vago. O que você pensa a esse respeito, Maria Helena? Até concluindo ainda um pouco do assunto anterior, que a gente falava dos prejuízos em Santa Catarina e já emendando com esse, o levantamento feito pelo Estado fala em perdas de 6,4 bilhões de reais. Então a gente já emenda aí um assunto no outro. Claro que nós precisamos de muito mais recursos para recuperar o Estado como um todo, esses municípios, essa grande quantidade de municípios em situação de emergência e também calamidade pública. Eu espero, Nilson e Marcelo, gostaria de ver isso, mas é a política também ditando algumas questões que envolvem ajuda às pessoas, ajuda ao Estado de Santa Catarina. Uns exemplos, você diz, que poderia já fazer parte certos tipos de ajuda do governo federal, envio de pessoas, de kits, enfim, eu já acho que isso já faz parte, isso se envia para qualquer Estado, para qualquer país até, que precise da solidariedade dos brasileiros. Agora, eu acho que já estava mais do que na hora do presidente Lula ter vindo à Santa Catarina. A gente tem acompanhado os eventos que ele tem participado, a nível internacional, inclusive, sobre questão ambiental, que é importantíssimo o Brasil estar na linha desses debates e fazer proposições importantes, afinal de contas, estamos vivenciando isso tudo em Santa Catarina por alterações climáticas, que a gente sabe advém da mudança do clima, das mudanças do planeta, mas eu acho que já estava mais do que na hora do presidente sinalizar que nada tem a ver com política. Embora o Estado catarinense não tenha sido o Estado de apoio à sua candidatura e tê-lo levado à presidência da República, realmente não foi, a gente sabe disso, acompanhamos os números todos dessa eleição, nada neste momento que vive o Estado de Santa Catarina, dramático, se justifica. Embora os parlamentares, tanto a nível federal como estadual, tenham feito algumas alegações de investimentos, eu estava vendo aqui repasse, há 20 milhões até agora já foram liberados. Vamos fazer, então, um comparativo com o recurso liberado agora pela própria Assembleia Legislativa. Vamos pegar só a parcela da Assembleia. A própria Assembleia liberou mais. Já deu mais? Eu não estou sabendo fazer a conta aqui, mas rolei, né? Então, assim, está mais do que na hora. Estamos esperando o presidente Mundo em Santa Catarina com boas notícias. A alegação dos senhores deputados do PT e que fazem parte do governo federal é que o resto está dependendo de projetos e não sei o que mais lá e tal, dos municípios. O deputado Oscar Gutz, ele utilizou a tribuna esta semana e pedindo apoio para que os parlamentares ajudassem ele com as suas emendas justamente nesse item. 60 milhões para a reforma, manutenção e conservação de barragens. 80 milhões para desassorear rios do Alto Vale. E 50 milhões para a construção de um canal extravasor e dos maciços do Salto Pilão em Lontras. O que você pensa sobre isso, Marcelo? Os pedidos do deputado Oscar Gutz são bastante pertinentes, até com base naquilo que nós falamos no início do problema, com relação ao fato de que é necessário mais investimentos, em especial na região do Alto Vale, que, pelo visto, é a região mais suscetível, no momento, a essa questão das enchentes. do que Blumenau teve problemas, é verdade, nós tivemos também problemas em Cruz, em Itajaí, mas não foram na mesma proporção que os municípios do Alto Vale. E o Dussu está saindo, no momento que a gente está gravando esse programa, da sua sétima enchente em dois meses. Então, é algo realmente muito complexo. E daí a necessidade, conforme o deputado Oscar Gutz, de investimento para melhorar essa questão ali na região do Alto Vale. foi melhorada a situação de Blumenau, justamente estancando a água lá em cima, e lá em cima a coisa complicou, né? E agora precisa achar um meio de que esses municípios também não sejam tão prejudicados como foi Blumenau, como Blumenau era uma época atrás. Rio do Sul, principalmente, né? Exatamente, Rio do Sul, Taió, Rio do Oeste, enfim, Laurentino, a gente teve ali situações muito complicadas. O Trombudo Central, que foi praticamente lavada por uma onda de um rio lá que transbordou, enfim, é muito pertinente essa questão levantada pelo deputado Oscar Gutz. A respeito especificamente dessa questão do governo federal, a gente tem que entender... Eu separo duas coisas. Primeiro, uma situação é aquilo que acontece lá na tribuna da Assembleia. A oposição vai cobrar e a situação, no caso, estamos falando de governo federal, vai se defender. Isso é do jogo democrático. Agora, a gente não pode permitir que esse discurso de tribuna, de certa forma, essa divisão ideológica, contamine o resultado prático, que é a ajuda para a população. Isso é inadmissível nos dias de hoje. E, infelizmente, eu fico com a impressão de que a gente ainda tem muita contaminação ideológica, ainda fruto da eleição, do que está acontecendo no Estado em vários aspectos, não só nessa questão da chuva. Eu vou pedir uma licença para os dois amigos e nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Fica aí que a gente já conversa. Mais uma vez, muito obrigado a vocês que acompanham a nossa TVA, não só o nosso programa, mas os demais programas da TVA que trazem muitas informações. E é uma forma de você ficar sabendo que a Assembleia Legislativa, através de seus deputados, ela faz e faz muito. Trabalha. Porque sempre tem aquela conversa de amigos. O que é que eles estão fazendo lá? É simples. Assista a TVA e você vai ficar sabendo o quanto se faz, o quanto se trabalha na Assembleia Legislativa. Quero agradecer mais uma vez ao Marcelo Espinosa, que é jornalista aqui da TVA, e a minha querida amiga Maria Helena, de tantos anos, companheira lá na Assembleia. Grande abraço. Uma jornalista de primeira água, viu? Eu tenho uma maneira de falar primeira água, mas normalmente a gente fala primeira linha, né? Primeira linha. Muito bem. Só para terminar aquele assunto ainda sobre essa questão de verbas, eu acho que foi a Maria Helena que citou o ministro Valdir Guaz, não sei se foi a Maria Helena ou foi o Maurício, o Marcelo, desculpe, que ele disse que foram aprovados para Santa Catarina, 80 milhões, 60 milhões empenhados e 20 milhões liberados. E o caso que nós temos aqui, diríamos que não é uma novela, mas é um caso que tem os seus desdobramentos. Tem a comissão mista aqui da LESC, e aí eles convidaram os representantes dos moradores e também do MAB, né? O que se observou, segundo eles, que no início foi um número de funcionários da estatal nos locais, visitando as casas e fazendo registros fotográficos e tudo mais. E foram feitas algumas indenizações, mas eles não estão satisfeitos. segundo o entendimento, falta muito mais que isso, falta muita coisa para que as pessoas possam realmente estar satisfeitas em função de seus prejuízos. Maria Helena, o que você pensa sobre isso? Quando a gente conversa com empresas públicas e privadas, até passa algumas regras aí no que se refere a gerenciamento de crise, a gente diz em tempos de crise não fuja, não minta e não omita. E dentro desse preceito eu dou os parabéns para a Kazan, que eu acho que em seguida esteve no local, nós estamos falando aí das questões do Monte Cristo, que eu estou me referindo aqui em Florianópolis, a questão que teve a ver aqui com o reservatório, que estourou, enfim. Acho que a Kazan no primeiro momento esteve bastante presente, não se negou a dar nenhum tipo de informação e um auxílio imediato a essas famílias. Agora, também acho muito complicado você fazer um cálculo do que que é ideal. Vamos pegar essas pessoas que perderam tudo aí com enchente. Estamos organizando inclusive campanhas para empresários que querem doar, outras famílias que também querem doar. É muito difícil o que você considera básico e o que a família tinha. Então, por isso que eu acho que tem que se profissionalizar o máximo possível as coisas. Não pode nenhuma das partes terem essa obrigatoriedade de fazer esse cálculo. Eu, como parte, como empresa, no caso, que por uma falta de manutenção ou cuidado mais especial negligenciei e a situação aconteceu, eu, como família, que gostaria de ter tudo como eu gostaria de ter. Então, eu acho isso muito complicado. Por isso, eu acho que tem que profissionalizar e eu vi que algumas pessoas defendem, inclusive nessa reunião defenderam, a contratação até mesmo de pessoas especializadas para que esses levantamentos sejam feitos. O que a pessoa realmente tinha, o que ela precisa para repor esses materiais, esses utensílios para recomeçar a vida? Porque me parece que agora, no caso da Kazan em Florianópolis, do bairro Monte Cristo, é isso que está acontecendo, as pessoas querem um pouco mais de celeridade neste processo. Eu acredito que seja um levantamento realmente difícil de serem feitos. Não sei se o Marcelo acompanhou diretamente a reunião, mas pelo que eu entendi foi isso, né? Moradores querem celeridade e a empresa está tendo uma certa dificuldade em fazer esses levantamentos, não é isso? Bom, os representantes dos moradores, que certamente devem ser advogados, etc. Eles pautam algumas coisas aqui, auxílio emergencial, veículos, bens móveis, imóveis e lucros cessantes. Quer dizer, então, a coisa está numa esfera mais profunda, são elementos com conhecimento, são provavelmente advogados. E, segundo a conversa dessa reunião, quase todos que receberam a indenização, não sei se isso procede, que foram pagas pela CASAM, não estão satisfeitos. Não estão satisfeitos com o que receberam. você entende, Marcelo, como essa conversa foi, de que forma que você acha que essa conversa terminou lá? Olha, Nilson, esse morador que esteve nessa reunião, o senhor João Pedro Moraes, ele estava muito revoltado quando ele deu lá a sua versão para os deputados membros da comissão. Ele já teve um problema anterior com a CASAM em 2017 e desde então ele já tem um problema com a empresa, inclusive está na justiça. E agora ele foi novamente afetado, vocês saberem, pelo rompimento lá do reservatório. Segundo ele, as pessoas que estão aceitando acordos com a CASAM eventualmente aceitam porque precisam do recurso de forma imediata e não tem tempo de ir para a justiça ou acham muito complexo ir para a justiça e a gente sabe que nem sempre as coisas acontecem na velocidade necessária na justiça. E a argumentação é de que os valores que são oferecidos pela CASAM não seriam suficientes para arcar com os prejuízos. Agora, essa é uma situação extremamente complexa. Por quê? De um lado, nós temos uma situação que é notória, ou seja, a CASAM tem responsabilidade e precisa ressarcir os moradores que foram atingidos pelo rompimento. Só que, ao mesmo tempo, a CASAM é uma empresa pública, está sujeita às regras da administração pública. Existe um princípio da administração pública que diz que você só pode fazer o que está previsto em lei. O que não está previsto em lei, para você, empresa pública, é ilegal. Então, ao mesmo tempo que ela precisa agir com rapidez, ela tem que se cercar de alguns cuidados. E aí, existe esse ruído que faz com que, eventualmente, haja essa insatisfação por parte dos moradores, no sentido de que gostariam de ter algo mais célebre e, eventualmente, não consegue. Basta a gente ver que isso acontece também com empresas privadas, que poderiam, eventualmente, resolver de forma mais rápida, porque não tem que dar muita satisfação para a legislação pública. Eles têm, na administração privada, as coisas tendem a ser mais rápidas. Então, se a gente ver casos, por exemplo, como ali o rompimento das barragens de Brumadinho, de Mariana, que até hoje tem muita situação que não foi resolvida. é algo complexo e, dessa reunião, saiu uma sugestão bastante interessante. Caso ocorra, tomara que não ocorra, mas se ocorrer algo parecido no futuro, e isso já deveria ter sido feito agora, é sugerir-se a contratação de uma assessoria técnica independente, ou seja, pessoas de fora que não têm envolvimento nem com os moradores, nem com a Casam, para fazer toda uma espécie de mediação de como isso deveria ser feito com relação à questão do ressarcimento. A Defensoria Pública atua um pouco nesse sentido, o MAB, é claro, vendo mais a questão do lado dos moradores, mas essa foi uma proposta bastante interessante colocada na reunião, inclusive, poderia utilizar, poderia fazer com que a Casam no futuro tivesse aí uma espécie de protocolo já bem elaborado para saber como agir em situações como essa que ocorreu lá no reservatório na região continental de Florianópolis. Eu procurei ver alguns dados da própria Casam, segundo a Casam, desde os primeiros dias, e isso foi confirmado na reunião também, desde os primeiros dias a companhia priorizou o atendimento aos moradores, esteve visitando as casas e tudo mais. E segundo dados da Casam, ela já já indenizou moradores no valor de 4 milhões e 200 mil reais, distribuído da seguinte forma, bens imóveis, 158, 1 milhão, 459 mil, 728, veículos, 65, 1 milhão, 347 mil, 535, imóveis, 35, 1 milhão, 75 mil e 386 reais, aluguéis, 6, 9 mil, 350, despesas de pronto pagamento, 122, no valor de 266, 691, que dá um total de 46 milhões, aliás, outras indenizações, 46 mil, 734, que dá um total de 4 milhões, 205 mil, 424 reais. O pessoal acha que isso é totalmente insuficiente. Vem bem, o que o Marcelo fala, vem bem de encontro ao que eu também penso. Ter um árbitro, ter um mediador para isso. Como você pensa, Maria Helena? É, não, como eu falei também no início, eu acho que tem que ter pessoas especializadas, e que sirvam exatamente para isso, para contrapor, e nesse papel, inclusive, além da profissionalização, vamos dizer assim, desse cálculo de indenizações, também essa participação do parlamento. Eu acho que puxar esse tipo de assunto com uma comissão específica dentro do parlamento é muito saudável das partes, buscar realmente um entendimento, uma solução, como é o caso. Então, eu fico assim, bem contente de ver a casa, a Assembleia Legislativa, tratando desse tipo de questão. Se a gente for analisar, é uma população menor, mais restrita, se a gente pensar todo o estado de Santa Catarina. Mas é um problema que aconteceu aqui, daqui a pouco pode acontecer lá. Enfim, já se cria uma norma, tomara, como disse o Marcelo, que nunca mais aconteça, mas que já se tenha um protocolo a seguir, o que deve ser feito num caso como esse. Muito bem. Foi aprovado um projeto de lei que autoriza o controle e manejo de javalis em Santa Catarina. Essa é de autoria do deputado Lucas Neves, não é? É, existia, na realidade, uma tentativa inicial do autor do projeto, deputado Lucas Neves, em rejeitar essa emenda. Porque o que aconteceu? O projeto estava pronto no plenário e, em plenário, ele recebeu uma emenda do deputado Marcio Machado. Retornou para a análise da Comissão de Constituição e Justiça, onde a emenda foi incorporada ao texto do projeto. Não era uma emenda substitutiva global, ou seja, aquela emenda que troca todo o texto do... Ela apenas modificou o trecho do primeiro artigo. É que vai nesse sentido que você falou, Nilson, de fazer com que a caça, o controle, o manejo do javalis só possa ocorrer na propriedade desde que haja autorização do dono daquela propriedade. Mas o deputado Lucas Neves, na discussão do projeto, ele pediu para que essa emenda fosse retirada, com o argumento de que, caso o projeto seja sancionado pelo governador, possa ocorrer uma DIN, uma ação direta de inconstitucionalidade. Por quê? Segundo ele, já há uma lei de 1967, uma lei federal, que garantiria esse direito ao proprietário de só permitir que ocorra a caça com a devida autorização, a expressa autorização dele proprietário. Mas houve um entendimento ali na hora da sessão, na hora da votação do projeto, que a emenda deveria ser votada porque houve uma compreensão da intenção do deputado Márcio Machado, inclusive foi à tribuna fazer uns abafos, que foi ameaçado de morte porque apresentou essa emenda que estava aí fazendo essa alteração no texto original do projeto do deputado Lucas Neves. O importante é que esse projeto ele vem de uma pressão do setor do agronegócio, dos produtores rurais e também dos caçadores porque houve a suspensão da emissão de novas licenças de caça pelo Ibama e, ao mesmo tempo, os produtores rurais reclamam que estão tendo prejuízos em suas lavouras com seus rebanhos e estão sendo atacados por esses javalis que cresceram de forma exponencial nos últimos tempos. E olha só, Nelson, deixa eu complementar aqui você falando o javali europeu hoje em dia é considerado pela União Internacional de Conservação da Natureza uma das 100 piores pragas. Olha só, né? Então, é claro, alguma coisa tinha que ser feita. Aventador impotencial. Nossa, aí se multiplica, né? Em pouco tempo. No Rio Grande do Sul, olha a coincidência, um dia antes de nós estarmos aqui conversando, gravando esse programa e falando sobre esse assunto, os deputados do Rio Grande do Sul também estiveram conversando, porque esse é um problema, não é? Isso é da Catarina, não, gente. Onde anda esse bicho? os deputados da Comissão de Economia e Desenvolvimento Sustentável e do Turismo ainda estão em âmbito de comissão. Quer dizer, Santa Catarina já avançou fazendo a aprovação em plenário desta legislação. E também, né? Discutiram muito essa questão da regulamentação, do controle da caça, abate do javali. No Rio Grande do Sul também que tem uma área de produção rural e agropecuária bastante grande e também está enfrentando esse problema. sempre Santa Catarina está na frente, que queira ou não, com todas as discussões e divergências, mas já está aí com a legislação aprovada. Para efeito de esclarecimento a você que está assistindo o programa e não é do meio rural, né? Eu digo, pá, mas por que isso? Por que perseguiu animal onde já se viu e tal? O javali é um dos maiores predadores que existe no meio rural. Principalmente os agricultores, pessoal do meio rural, sofrem um bocado com o tal do javali. E só para vocês terem uma ideia, aqui em Santa Catarina nós temos cerca de 200 mil javalis. E tem causado um problema para agricultores, para o pessoal do meio rural muito forte. Por essa razão é que está em discussão na Assembleia, foi aprovado na Assembleia esse projeto. E uma coisa importante que não são prejuízos que são bastante consideráveis somente para a zona rural, para os produtores, é um animal que também transmite doenças sérias e importantes para os seres humanos. Tem aí cicercose, tipos de hepatite graves, toxoplasmose, tem uma série de doenças. É só o pessoal pesquisar para ver que a preocupação com javalis é bem maior que só a questão de campo. Nós vamos a um rápido intervalo, vou pedir licença para vocês e já voltamos. Mais uma vez, muito obrigado a você que acompanha a programação da nossa TVAula e também, especialmente, a nossa edição extra. É um prazer todo especial ter você acompanhando o programa do começo ao fim. Estamos aqui com a Maria Helena, querida, uma jornalista de primeira linha e também com o Marcelo Espinosa, que é da casa também, da TVA. Vamos conversar sobre o tal do elogio sobre obras das BRs e as restrições às decisões do Supremo Tribunal Federal. Segundo os comentários, especialmente, do deputado Vicente Caropreso, que é de Jaraguá do Sul, para quem não sabe, conseguimos avanços importantes no trecho da 280, que é justamente a região dele ali que vem até a BR-101, de Aracuari, de Jaraguá do Sul, Guaramirim, até a BR-101. ali realmente está tendo um avanço bastante grande. E tem também outras rodovias que estão sendo, a atenção está sendo dada, como é o caso da BR-163, BR-285, BR-282. Marcelo, o que você pensa sobre essas questões da atenção do governo federal às nossas rodovias? Nilson, é nitido que tem havido um avanço em relação ao que a gente via até alguns anos atrás na questão dessas obras que você citou. A BR-163, ela já vem de alguns anos. Ela teve um período muito complicado, logo depois do governo Dilma, ficou parado, a obra ficou abandonada. No governo Temer também não houve muito avanço, no governo Jair Bolsonaro já houve uma retomada, inclusive com aquele projeto de construir pistas de concreto. Evidente que nessa questão a gente tem que lembrar que houve um aporte do governo estadual à época de recursos nessa obra da 163, que é uma estrada que, para quem não conhece, fica lá no extremo oeste de Santa Catarina. Há 280, os elogios são mais relacionados ao trecho estadualizado, que passa ali por Jaraguá do Sul e Guaramirim. Realmente, se a gente for olhar o lado de São Francisco do Sul e Araquari, a situação já é bem mais complicada. Há alguma coisa, mas ainda muito longe de demonstrar uma conclusão da obra, até porque a gente sabe da complexidade que tem lá, a questão indígena, o canal do linguado e outras questões envolvidas. A 470 também tem um avanço considerável, especial ali no trecho entre Blumenau e a BR-101 e imagino que os deputados ao notarem esses avanços fizeram essas declarações na tribuna. Mas é uma coisa que precisa deixar bem claro, independente de quem foi o presidente, quem é o presidente, quem repassou menos recursos, é obrigação do governo federal fazer o que está fazendo. Se prometeu fazer uma obra, que a cumpra. Simples assim, independente de quem é o presidente. Eu vi isso bem de perto, a questão das rodovias federais em Santa Catarina. Até peguei aqui, no caso da 280 que foi citada primeiramente, a BR-280, conhecida, aliás, como rodovia governador Luiz Henrique da Silveira, para quem não sabe, BR-280. Está atualmente 48% da obra concluída. Claro, vamos analisar quando é que essa obra começou, túneis importantes foram abertos para que ela avançasse. Uma coisa que eu aprendi muito quando lidei com rodovias foi que, muitas vezes, a gente, quando passa perto, não enxerga a obra. Somente chegando lá bem perto, a gente consegue ver a obra. Mas, enfim, tivemos, sim, sem dúvida alguma, nos últimos anos, cortes importantes no orçamento da União, para investimento nas rodovias de Santa Catarina e temos, como diz o Marcelo, uma melhora nesse sentido. Com mais investimentos, o órgão oficial das rodovias federais em Santa Catarina, o DENIT, tem conseguido aplicar mais recursos nestas obras. O orçamento de 2024 está em discussão. Quer dizer, ainda não se pode falar com bastante otimismo, com muito otimismo, mas vamos ter uma expectativa boa, afinal de contas, parece, pelo menos, o governo federal tem dito que está dando atenção devida a Santa Catarina agora, estamos com as questões das enchentes ainda sendo questionadas, vão ver das rodovias. Congresso, por enquanto, nada oficial em termos de orçamento de 2024, ainda não se sabe, mas vamos ser otimistas. Então, a 280, como eu falei, 48% de conclusão, a 470, 79%, quer dizer, deu uma boa andada, realmente, agora, nesse ano de 2023, que são consideradas as rodovias mais importantes para efeitos da economia do nosso Estado. Mas temos outras de extrema importância. O 63, que o Marcelo citou, está com 74% de conclusão, é, sem dúvida alguma, a pior rodovia federal em Santa Catarina e foi apontada desta forma por muito tempo. A 285, que é a Serra da Rocinha, no sul do Estado, bem mais avançada, 92% de conclusão. Ela deu uma parada também, agora deu uma alavancada. E são rodovias importantes, a 282, investimentos na parte de contenções, que foram fundamentais e de extrema importância em função das chuvas, a rodovia realmente apresentou inúmeros problemas e trechos obstruídos, houve investimento e é caro se fazer contenção e na 282 foi feito vários trechos e também essa implantação de terceiras vias. Então, se a gente analisar de um modo geral, elogiar, eu acho que, não sei se seria para tanto, mas registrar que houve um avanço, sim, nas obras das rodovias federais em Santa Catarina, eu acho importante e não me furto em dizer isso por recursos que foram aportados ou pelo menos não foram aportados durante esse ano e também pela equipe que realmente deu uma grande impulsionada em todo esse trabalho. Então, vamos aguardar. Então, em 2023, só para somar tudo isso que eu falei, o orçamento previsto foi de 1,3 bilhões e até outubro o órgão federal havia investido 710 milhões em obras. Então, todas as obras, pode-se dizer, em Santa Catarina, elas estão em andamento, o que já é um grande avanço. Eu concordo com você que elogio eu acho um pouco exagerado, sabe? um reconhecimento, mas eu que moro e que sou de Joinville e que tenho minha mãe nascida em São Francisco do Sul, inclusive, que conheço, morei em São Francisco do Sul também, o porto de São Francisco do Sul é um dos portos mais importantes que tem nesse país. E o trecho da BR-101 até o porto esse está bem devagar, mas bem devagar mesmo. Aquele trecho da BR-101 até Jaraguá do Sul da 280 realmente é aquilo que você falou, viu, Marilena? Mas quem dera que esse pessoal se sensibilizasse com esse problema? Porque não é só o porto, são várias praias que também o acesso é através da 280. São várias praias, Barra do Sul, tem a Enseada, tem Ubatuba, tem inúmeras praias e todo esse pessoal vai pra 280 se misturar aos caminhões que estão indo para o porto. Quer dizer, é uma loucura, é uma loucura. E o que a gente espera é que haja essa sensibilidade e que esses nossos senadores e deputados federais briguem diariamente por isso. É muito importante. Nilson, me permite só uma observação? Quando a gente acompanha lá no Congresso Nacional algumas mobilizações de estados por recursos, o que a gente observa é uma união muito grande, muito grande das bancadas que vão aos órgãos de governo, que vão a todas as instâncias solicitar recursos. Então, vou pegar esse exemplo de rodovias, as rodovias X, vai todo mundo lá junto, pede pela X. A X está pronta, vai todo mundo junto lá, pede pela Y. Aqui em Santa Catarina nós temos uma dificuldade nesse sentido. Dependendo da nossa representação, uma rodovia é mais importante, a outra bata mais, a outra tem representação econômica. Então, eu torço para que sempre haja essa união das forças catarinenses para alcançar o que realmente a gente precisa. E pensar num todo, pensar num estado como um todo. Não posso falar, não, eu vou brigar aqui pela minha região. Não, vamos brigar todos por Santa Catarina. Isso que é fundamental. O que que vocês acham? Vou perguntar para o Marcelo, a Comissão de Segurança aprovou pagamento de fiança por PIX, que dispõe sobre pagamento de fiança por PIX concedida por autoridade policial ou judicial via transferência eletrônica para as pessoas que são como é que eu diria pagar fiança. A pessoa está presa, aí é estipulada uma fiança e há uma burocracia meio enrolada, meio demorada para que a pessoa possa se livrar da prisão. E aí esse delegado doutor Egídio do PTB fez esse projeto para que possa ser pago com PIX. O PIX é, eu acho, uma das maiores bênçãos que caiu nessa vida para a gente que paga. O que você acha, Marcelo? Uma iniciativa bastante interessante de alguém que viveu na prática essa questão de pagamento de fiança. O deputado delegado Egídio é um delegado da Polícia Civil com uma atuação muito forte ali em Blumenau, em Brusque, e ele comenta que hoje para você pagar a fiança, seja ela estipulada pela autoridade policial ou pela Justiça, se for num feriado, num fim de semana, às vezes a pessoa precisa esperar o primeiro dia útil seguinte para fazer o pagamento se ela não tiver o dinheiro em espécie. E mesmo quando tem o dinheiro vivo ali para fazer o pagamento da fiança, esse dinheiro precisa ficar sobre a guarda de um agente policial antes de ser colocado nos cofres do governo. E aí existe a questão da insegurança, porque nós às vezes falamos de montantes consideráveis de dinheiro quando é do pagamento de uma fiança. E o agente nem sempre tem um cofre para guardar esse dinheiro, é obrigado a levar para casa e não é um dinheiro dele. Se ele perder, se ele for roubado, a situação dele fica complicada. Por isso, o projeto do deputado e delegado vai nesse sentido. Não só desburocratizar o pagamento de uma fiança, no sentido de que o dinheiro pode cair na conta, na hora, na conta do governo e a pessoa pode ser liberada de imediato, mesmo que seja num feriado, num domingo, mas também de garantir um trabalho a mais, um trabalho a menos para os agentes policiais, que são obrigados a ficar de posse desse recurso que é algo que não é muito agradável, ficar com o dinheiro que não é seu, ficar com o dinheiro que é seu já é arriscado, imagina então ter que cuidar de dinheiro que não é seu. Verdade. Marilene, teria alguma coisa a comentar sobre isso? Bem rapidinho, celeridade, eu mesmo conheço uma pessoa que dormiu numa sala de uma delegacia porque o seu parente precisava pagar a fiança e não tinha acesso ao banco para tirar o valor em função de ser à noite e um caso assim bem simples, bem fácil de solucionar. Então, celeridade, respeito até às pessoas e uso das tecnologias e das possibilidades que hoje o mundo nos oferece em prol das pessoas e um exemplo bem rápido, postos de pedágio a aceitar em outras moedas porque até bem pouco tempo só em real, pobres dos hermanos ficavam parados, eu mesmo já paguei pedágio para argentino que queria visitar Santa Catarina. São coisas que a gente não aceita mais. Eu quase não ando nem com carteira, mas eu pago tudo com pix. A coisa é tão prática, né? Ficou tão bom. Bem, estamos chegando ao final do programa e mais uma vez agradecendo a você que está com a gente. Quero deixar o Marcelo à vontade para fazer as suas considerações finais, Marcelo. Obrigado mais uma vez pelo convite, Nilson, uma satisfação participar contigo, não só um jornalista muito experiente, mas também alguém que viveu a política, conhece a Assembleia e também é extremamente cabaritado para estar conduzindo esse programa. É exemplo da Maria Helena que também trabalhou, tive a oportunidade de trabalhar com ela na Assembleia e a gente ainda vira e mexe e se tromba, né? nos programas da vida, nos programas da televisão e mais uma vez uma satisfação estar com vocês. Um abraço especial aí para o nosso telespectador. Muito obrigado, tá, Marcelo? Muito bom ter conversado contigo. Maria Helena, eu não tenho palavras para dizer que prazer que eu tive estar contigo até pela convivência que tivemos durante tantos anos. Fique à vontade para as suas considerações. Muito bom, muito bom te rever, Nilson. se a gente só se acompanhava aí pela tela, assim, presencial, entre aspas, Porque eu estou aqui na tela, você está aí, mas poder conversar e conversar com o Marcelo, grande colega e grande conhecedor do dia a dia e do parlamento catarinense, acompanha tudo, todos os bastidores, é sempre uma delícia. E que a gente se encontre novamente aqui na edição extra, o mais breve possível e que não seja para falar de enchente que São Pedro deu uma aliviada, né? Mude aquele módulo, módulo chupa. Exatamente. Um beijo para vocês. Valeu. Um abraço para vocês dois, muito obrigado, foi um prazer conversar com vocês. E você que acompanhou a nossa programação, o nosso programa especialmente, muito obrigado de coração e eu espero contar com você no próximo programa e também na programação da TVL. Um grande e forte abraço. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto